E aí galera, vou compartilhar com vocês um mini pack de juts, agora do Spine de 6 caminhos, postado por Daniel Zero. E para começar aqui, para vocês poderem estar selecionando o, acho que é Churado o nome dele, um dos Pines dos 6 caminhos lá, vocês digitem aí no teclado a tecla SP, né, que é Churado o Pines, né. Então vamos apertar aí a tecla S, depois a tecla P, e já aparece aí o Skin aí, ó, isso aí é um dos Pines dos 6 caminhos, Churado. Ele vai ter um poderzinho aí, uma espécie de jutsu, apertando a tecla O, então vamos apertar aqui, ó. Olha aí, a tecla O, deixa eu mirar aqui, ó. Passou direto. Olha aí, que bacana. Só você ter uma boa mira, ó, a tecla O, ele... Ah, baixou. É isso aí. Ele vai ter mais um jutsu, que é o jutsu Absorção de Almas, né, então você segura a tecla Alt, vai aparecer a mira aí, ó, na cabeça do personagem, tá vendo? E aperte a tecla U. Então vamos lá. Muito bacana o jutsu aí. A pessoa já tá sem alma e acaba morrendo. Muito legal, muito legal. Alt e a tecla U, ó. Esse aqui já foi mais rápido. Só o primeiro que é meio demoradinho, o resto já é tudo rápido. Deixa eu pegar aqui a Tom Tom. Eita. É muito bacana. Temos mais um jutsu, que é um jutsu que ele evoca, faz a invocação daquele monstro lá que come as pessoas, eu esqueci o nome. Vocês segurem a tecla Mais. Aparece aí, ó, o ícone. E aperte a tecla P de pato. A tecla P. E este já some com a pessoa. Né, existe a versão que já foi postada pelo Sunny King. Só que o do Sunny King é diferente, ele não some com a pessoa, a pessoa cai dura lá no chão. Esse aqui não, esse aqui já some com a pessoa, ele desaparece, ó. Segura mais e aperta P. Acho que a pessoa tem que estar de frente pra ele aparecer o rosto. Olha aí. A pessoa desaparece, ó. Isso é diferente da versão do Sunny King. Né, e a pessoa estando de frente, o rosto aparece de frente. Esse aqui já some com a pessoa. Muito bacana esse jutsu também. E vamos ter mais um, que é uma invocação, né, das sombras de P. Em versão Shinra Teisei. Ele vai fazer esse jutsu, né. Você vai invocar o P. Aquele principal lá, o... Acho que é Nagato o nome dele mesmo. Então, vocês apertem a tecla G. Vamos apertar aqui, ó. Olha, só segurar a tecla G, ó. Apareceu o pai aí, ó. Tá vendo? Ele já é um membro de gangue. Então, ele vai te ajudar nos combates. Então, é só você lutar com alguém aí, ó. Que o pai vai fazer um jutsu. Olha, ó. Ele faz um jutsu Shinra Tensei, ó. Muito louco. Só que é bom você ficar longe, porque olha as marcas no chão, ó. Pega em você também, ó. Quando ele for fazer o Shinra Tensei, ó. Então, ó. Vamos fazer ele aqui, ó. Fazer aqui, ó. Deixa eu ir pra longe, ó. É. Agora já não pegou. Muito bacana aí, ó. Muito bacana. Mirou no personagem. Luta com ele, ó. E vai pra longe. Shinra Tensei. Vixe, foi todo mundo, ó. Beleza? Então, galera. Quem quiser se divertir aí com esse mini pack de jutsu de pães dos seis caminhos. Só baixar aí no blog e instalar no seu GTA San Andreas. Então, fui. E aí, ó.